Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com vontade Sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Sempre que está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Se ter amor nessa vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade